Hoje tem forró, hoje tem piseiro Hoje é lotação, só entra quem chega primeiro Quem chega tarde, dança do lado de fora Dança piseiro bom, não tem lugar, não tem hora Dança piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas Num banearo ou na balada boa Dança com as perigades ou grudadinho na patroa Dança piseiro no posto de gasolina Ou numa festinha, num banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é só dança piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swing educação Só quem anima a festa se para é confusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swing educação Só quem anima a festa se para é confusão Bota pra velha que é sucesso Hoje tem porra, hoje tem piseiro Hoje é lotação, só entra quem chega primeiro Quem chega tarde, dança do lado de fora Dança piseiro bom, não tem lugar, não tem hora Dança piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas Num banearo ou na balada boa Dança com as perigades ou grudadinho na patroa Dança piseiro no posto de gasolina Ou numa festinha, num banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é banda, só piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swing educação Só quem anima a festa se para é confusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swing educação Só quem anima a festa se para é confusão A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, câistor bom, adeenciação A galera sapateia, curtindo o meu som A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, avesso Piseiro bom, avesso D Foi o mesmo som Piseiro bom O segundo sons Piseiro bom, avesso Piseiro bom, dê a nós Piseiro bom Piseiro bom Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não ligou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração temoso, só dá nisso aí Tentei demais e você não ligou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração temoso, só dá nisso aí Quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim Que o seu começou agora Quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim Que o seu começou agora Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não ligou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração temoso, só dá nisso aí Tentei demais e você não ligou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração temoso, só dá nisso aí Quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim Que o seu começou agora Quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim Que o seu começou agora Ah, 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 ah O meu porta-retrado tá sem sua voz Na mesa de jantar, agora é só o foco Pra que um quarto de casal, se estou morando só? Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não vai mais passar Eu olho no espelho, não consigo mais viver em mim E só, a vida não tem graça, só Parece que nada se encaixou, só Vem aqui Porque só, eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais de mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Boto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 93 Eu vou te amar por mais de mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Boto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 93 E só, a vida não tem graça, só Parece que nada se encaixou, só Vem aqui Vem aqui Porque só, eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais de mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Boto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 93 Bota na pegada que é sucesso, aí eu vou que vou Chama! Um paredão ligado, um caminhão de cerveja Mulher dançando solta, dá sombote na mesa Um paredão ligado, um caminhão de cerveja Mulher dançando solta, dá sombote na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Estourado na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá, 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 está estourado o vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá, 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 está estourado o vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Opa! Do Ao Vivo elétrico! Um paredão ligado, um caminhão de cerveja Mulher dançando soda, garçom bote na mesa Um paredão ligado, um caminhão de cerveja Mulher dançando soda, garçom bote na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá, 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 estourado, vaqueiro Eu não, eu tô comprando e foi Eu tô comprando e foi Tá, 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 estourado, vaqueiro Eu não, eu tô comprando e foi É pra tocar no paredão É pra tudo beber Do paredão, pras novinhas tremer É pra tocar no paredão, é pra tudo beber Do paredão, pras novinhas tremer Por que sua galera, impente o paredão Com o copo na mão, na maior posição O que sua galera, impente o paredão Com o copo na mão, na maior posição Novinha vai e vem É pra tocar no paredão, é pra tudo beber No paredão, pras novinhas tremer É pra tocar no paredão, pras novinhas tremer Por que sua galera, impente o paredão Com o copo na mão, na maior posição Por que sua galera, impente o paredão Com o copo na mão, na maior posição Novinha vai e vem Novinha vai e vem O que sua galera, impente o paredão Com o copo na mão, na maior posição Aí quem tá solteiro gradient neupe Aí quem tá solteiro Tá na balada, se beber, rasga dinheiro Levanta o copo Aí quem tá solteiro Tá na balada, se beber, rasga dinheiro A mulherada vem A mulherada encosta Dançada em costa Dançada em costa Pê, 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 p Levanta o copo, aí quem tá solteiro Tá na balada, se beber rasga dinheiro Levanta o copo, aí quem tá solteiro Tá na balada, se beber rasga dinheiro A mulherada vem, a mulherada gosta Dançada em frente, dançada em costa A mulherada vem, a mulherada gosta Dançada em frente, dançada em costa Nançada em frente, dançada em costa A noite toda e meu paredão ligado Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Boca na pegada que é sucesso, é bem o copinho É diferença, é diferença, é tribo Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Já testei o paredão, regulei o meu gravão Tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira e de dama gelada Combinei com as meninas no posto de gasolina Tá tudo dominado Eu vou abrir o porta-malas, eu vou tocar forró de novo É pra ninguém ficar parado Eu vou abrir o porta-malas, eu vou tocar forró de novo É pra ninguém ficar parado Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber É diferente, rapaz É diferente, rapaz Eu vou beber, eu vou beber, hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber, pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber, hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber, já testei o paredão, regulei o meu gravão, tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira e de tomar gelada Combinei com as meninas, no posto de gasolina, tá tudo dominado Eu vou abrir o porta-mala, vou tocar forró de novo, é pra ninguém ficar parado Eu vou abrir o porta-mala, vou tocar forró de novo, é pra ninguém ficar parado Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber, pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber, hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber, vamos lá Não tô ligando, nem me importando Com quem cê fala ou quem está andando Se está sorrindo ou se está chorando Eu tô vivendo, me envolvendo Mas são dez dias que eu estou sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo Eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias sem você aqui Oh, paixão Eu tô vivendo Eu tô vivendo Me envolvendo E são dez dias que eu estou sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo Eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Música Não tô querendo ser safado, mas é que o seu namorado está falando mal de mim Ele acha porque tem grana, anda num carro bacana, eu ando nesse carrinho Mas isso é dor de cotovelo, ele sabe que você gosta de sentir o meu calor E você gosta do meu cheiro, se enrosque meu corpo inteiro Quando a gente faz amor Ele sabe que ela é minha, pois ela já me falou Ele sabe que esse vaqueiro gosta de fazer amor Ele sabe que ela é minha, pois ela já me falou Ele sabe que esse vaqueiro gosta de fazer amor Não tô querendo ser safado, mas é que o seu namorado está falando mal de mim Ele acha porque tem grana, anda num carro bacana, eu ando nesse carrinho Mas isso é dor de cotovelo, ele sabe que você gosta de sentir o meu calor E você gosta do meu cheiro, se enrosque meu corpo inteiro Quando a gente faz amor Ele sabe que ela é minha, pois ela já me falou Ele sabe que esse vaqueiro gosta de fazer amor Ele sabe que ela é minha, pois ela já me falou Ele sabe que esse vaqueiro gosta de fazer amor Bota na pegada, que sucessa vai, eu tô vivo É pra trocar os paredões Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas descendo até o chão Prepara os médio e volta pra adorar Porque na sexta a festa é o tempo Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas descendo até o chão Prepara os médio e volta pra adorar Porque na sexta a festa é o tempo Já convidei a aninha e a Rafaela Vamos todos juntos, vamos pro dia a festa E vai ter boi, não tem hora pra parar Eu sou advogado, caso os homens embaçarem Já convidei a aninha e a Rafaela Vamos todos juntos, vamos pro dia a festa E vai ter boi, não tem hora pra parar Eu sou advogado, caso os homens embaçarem Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 sem parar Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 sem parar Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 sem parar Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 sem parar Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas descendo até o chão Prepara os médios e bota pra adorar Porque na sexta a festa é o Pemba Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas descendo até o chão Prepara os médios e bota pra adorar Porque na sexta a festa é o Pemba Já convidei a uninha e a Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa E vai ter boi, não tem hora pra parar Sou advogado caso os homens vêm passar Já convidei a uninha e a Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa E vai ter boi, não tem hora pra parar Sou advogado caso os homens vêm passar Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na decidinha ela vai quicar, quica, 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 sem parar Na decidinha ela vai quicar, quica, 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 sem parar Ela fica de bobeira Em frente do paredo Balançando a cinturinha Com o corpo na mão Ela tem uma formosura Vai mostrar como é que faz Bota a mão no joelhinho Empina a bundinha e vai Empina a bundinha e vai Empina a bundinha e vai Vai, 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 vai Assim vai matar papai Empina a bundinha e vai Empina a bundinha e vai, vai Vai, 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 vai Assim vai matar papai Ela fica de bobeira Em frente do paredão Rebolando a cinturinha Com o corpo na mão Ela tem uma formosura Vai mostrar como é que faz Bota a mão no joelhinho Empina a bundinha e vai Empina a bundinha e vai Empina a bundinha e vai Vai, 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 vai Assim vai matar papai Em frente do paredão E vai, 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 vai Assim vai matar papai Doce mão Música Otra e o bom dos teclados A última Música 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 Música